e aí amigos de melo aqui canal faz de tudo mais um vídeo de vocês de bonsai lembrar que os vídeos bonsai são exibidos aqui no canal oito e meia da noite todos os sábados galera então se não sabe dessa data grava e essa data o vídeo hoje é para falar sobre juníperos de novo muita gente tá gostando dos vídeos juníperos então tem uma informação que eu acho muito importante eu não encontro essa informação na internet é uma coisa que a gente aprende com a prática eu gostaria de ensinar vocês só antes de falar disso já deixa o joinha aí ajude o canal a crescer cada vez mais dá o like comenta aí no vídeo que vocês estão achando esse vídeo comenta logo aí acaba de assistir o vídeo faz um comentário lá que eu vou gostar de ler o comentário responder deixe os seus pedidos assim eu vou saber o que vocês estão querendo e outra coisa esse vídeo é patrocinado pelos melhores adubos de o bonsai galera os adubos taigold mix orgânico nossa senhora vai lá no instagram do taigold conheça lá o esse incrível adubo com micorrisas nutrientes pessoal incrível esse adubo aí é as micorrisas quem não conhece a utilização das micorrisas no bonsai é uma coisa que vai impressionar a recuperação das suas plantas as plantas a brotação olha aí o flamboyant como é que tá grande aí eu tô usando o thai mix o o eu tô usando o thai gold aí nele galera eita 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 praguinha vem aqui tem de bater alguma coisa aqui nossa como assim então galera vamos falar do assunto de hoje o assunto de hoje é o seguinte vocês sabem qual é a diferença de um junípero quando você compra ele em uma loja de bonsai uma loja própria de bonsai e uma loja de viveiro sabe qual que é a dificuldade de comprar é claro que eu compro dos dois mas tem uma certa dificuldade e aí é por isso que muitas vezes os juníperos de lojas de bonsai acabam sendo um preço muito elevado mas hoje eu vou explicar para vocês por que que isso acontece então roda a vinheta aí bom então amigos vamos lá vou mostrar para vocês na prática se vocês não conhecem tem que saber aqui como é que é que é que é isso olha só essas duas plantinhas aqui que vieram de viver compremos compramos aqui na nossa cidade e essas duas plantas aqui é do meu amigo davi diogo davi então se vocês repararem aqui daqui dá para vocês verem tá vendo que essa planta é uma atua jacaré ela tá dentro olha lá ela tá dentro de um saco tá vendo opa olha aqui ó muitas vezes acontece isso ela tá dentro de um saco ela tá ensacada aqui e ela foi colocada depois dentro de um vaso olha aqui essa aqui dá para vocês verem mais ainda lá ó olha lá o saco tá vendo o que acontece que essas plantas aqui aqui elas vêm do sul para os viveiros e elas ficam na terra lá né fazer destacamento fica na terra colocam na terra pura a planta em raíza com muita dificuldade dentro dessa terra e depois quando vai para o viveiro eles ensacam ela e colocar dentro desse saco as raízes dela vão passar do saco né micro raízes para onde está os nutrientes mesmo que eles fazem ser nutrientes de terra preta e tal e coloca por fora ali que vai ter a maior parte de raízes de absorção nessa parte externa o que acontece que quando a gente vai trabalhar com bonsai nós precisamos retirar a raiz pivotante precisamos trabalhar o nebari da planta e uma grande dificuldade de pegar essas plantas é que acontece que elas são mais baratas né aqui na minha cidade por exemplo aqui ó foi 30 reais uma dessa aqui uma grande dificuldade de trabalhar com essas plantas aquelas tem uma taxa de morte muito baixa porque a gente vai tirar o saco a gente vai ter de tirar esse saco tirar a terra lá muitas vezes a gente usa até água né joga água bem forte assim para conseguir limpar né as raízes tirar aquela terra para trocar pelo substrato isso é uma grande dificuldade essas plantas são baixas mas tem essa dificuldade por exemplo essa plantinha aqui foi coleguinha daquelas que eu mostrei para vocês eu adquiri ela no viveiro para colocar junto deste peijingue aí do vaso montanha aqui do meu templinho japonês aí o pescadorzinho pescando aqui o barquinho dele tá aqui aqui tem um templinho japonês olha aí tá meio que um matagal aqui porque tá sem a manutenção aqui olha lá o budinha meditando lá na montanha o que acontece que essa plantinha aqui ela quase morreu ela quase morreu ela ficou muito debilitada e eu tive de usar o super trave para conseguir recuperar a saúde dela e ainda bem que deu certo entendeu porque ela quase não tinha raiz a maior parte das raízes dela estavam por fora desse saco infelizmente conecte saco essas raízes todas se perdem então a gente acaba aproveitando poucas raízes é raro achar um viveiro que não venha dessa forma agora tem uma vantagem de adquirir os bonsai as plantas os pré bonsai chame como quiser entendeu tem uma vantagem de adquirir os junipros as plantas em gerais nessas lojas especializadas que mexe só com bonsai e é o seguinte veja só este itogawa certo ele tá no substrato aqui e se você olhar o substrato você vê que ele foi preparado já com substrato de bonsai olha aí a caqueira moída certo a caqueira está com um alto grau de absorção de água você joga rapidinho ele drena não fica empossado isso aqui só da planta você adquirir a planta assim a chance de você perder ela vai ser muito difícil porque ela tem muitas raízes de absorção é diferente daquela e junipro é sensível nas raízes entendeu não é uma planta que você pode pegar e trabalhar agora você trabalha uma jabuticaba que você vai para ela já arama já faz tudo não junipro é paciência cada época do ano você vai fazer um trabalho certo então não é tudo de uma vez olha aqui outra plantinha pra vocês verem o que eu falei pra vocês olha esse aqui é o pinheiro vermelho né é de que ele também essas lojinhas online aí e olha que o substrato dele já veio preparado tá grano nome granulometrado olha só aí ó então não é a mesma coisa das plantas de viveiro que vem naquele negócio sim parecendo que a planta nadando aqui você joga água aqui a planta nadando então a gente quando você adquire uma planta de viveiro assim o que é mais recomendado se não tiver na época de transplante você vai ficar cuidando essa planta muito tempo vai deixar no vaso segura paciência tenha paciência você tem que ter paciência com si mesmo para não ir lá querer fazer as coisas assim eu que sou meio louco entendeu eu que sou meio louco já vou metendo a tesourinha não tenho muita paciência mas não faça igual eu vocês têm que ter paciência entendeu porque por exemplo aqui eu consegui salvar essa planta aqui mas antes de colocar essa pontinha aqui eu perdi duas entendeu e acaba que o valor econômico fica muito maior eu perdi a antes dessa é eu perdi uma antes dessa e eu coloquei ela lá ainda bem que eu tinha super drive porque eu faço isso porque eu tenho super drive se eu não tivesse super drive teria morrido antes dessa planta aqui eu fiz esse procedimento de tirar lá na época inadequada mas eu não tinha super drive e aí morreu por isso que eu falo se você quer trabalhar com bonsai tenha sempre super drive que eu já não tem um vídeo aqui explicando sobre super drive é um super hormônio enraizador né recupera as plantas já salvei muitas das minhas plantas com ela vou mostrar um pouquinho para vocês ó essa aqui é da tâmara minha namorada eu salvei ela da morte quem fala que não é possível salvar o junipos da morte essa aqui foi salva com super drive ó o pinheiro negro salvei com super drive olha aí como é que tá aí agora a as agulhas dele aí ó tá todo estimulando agora tudo brotar vamos lá vamos lá esse aqui meu grande grande e ai opa aí ó aí 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 esse aqui meu grande amigo né o flamboyant meu primeiro bonsai de 2009 muitas vezes já salvei ele com super drive ó vamos lá quem que é que foi que recentemente quase morreu é esse senhorzinho aqui ó o acercaede o acercaede olha como é que tá a saúde dessa planta aqui salvando com o super drive olha aí a brotação dessa planta uma planta que está em tratamento aqui ó esse aqui é o acercae palmato essa aqui está em tratamento olha só esse aqui tá faltando ferro tem que fazer um sulfato ferroso para ele olha só as novas brotações estão amareladas quase branca isso aqui é falta de ferro e eu tô tratando tratando com ele super drive olha o tanto de brotinho nascendo aqui ó vamos focar aqui a gente pôr a mão por baixo para vocês verem os brotos novos olha o tanto de brotinho essas bolinhas todinhas que vocês estão vendo são brotinhos novos estou salvando ela com super drive essa aqui apliquei super drive nela agora tá vindo a brotação opa 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 aí olha a brotação olha as flores aqui ó estão vendo a flor aqui na minha mão essa aqui é uma cereja silvestre aqui e vamos ver o que mais vamos ver o que mais tem muitas plantas que eu só vejo com super drive nossa não eu sempre uso quando a planta está debilitada ó a caliandra espinosa após a utilização do super drive olha como é que tava saindo a coloração brotação essa aqui tá faltando ferro também galera tem que fazer vou fazer logo o vídeo ensinando vocês a fazer um adubo de ferro sulfato ferroso quando a coloração tiver assim muita amarelada uma amarelada muito esbranquiçada é falta de ferro falta de nutriente eita algum ser humano fazer a aplicação hoje nas minhas plantas aqui ó algum ser humano vem aqui como eu meu logo a petalha o rubro olha lá o flamboyante de jardim ali ó as flores aqui tá vendo essa plantinha aqui ó o flamboyante de jardim nascer nas flores que bacana então é isso aí vocês entenderam usei super drive para enraizar cereja do rio grande do norte super drive isso aqui as usei nessa estaquinha aqui para fazer um a primavera show em então meus amigos super trave é muito bom muito bom você ter os seus recursos de salvar suas plantas nós vamos voltar lá para junipres que a gente vai falar de um assunto acaba desviando e perde o foco mas não dá nada não acho que tudo é agregando né então é isso aí galera espero que tenham gostado desse vídeo de hoje espero que vocês tenham entendido a diferença de adquirir uma planta um junípero de viveiro e um junípero de uma loja né porque vocês entenderam que muitas vezes os valores acabam ficando mais caros mas é porque aquela planta já está sendo cultivada trabalhada numa substrato para um futuro bonsai pessoal mas tudo é muitas vezes sai mais econômico você adquirir uma dessa aqui eu ainda continuo ainda gosto de adquirir e arriscar ali é muitas vezes é mais barato essas abelhinhas não param de comer a minha planta caramba vocês tão difícil hoje hein aí sai daqui sai sai tem que fazer uma aplicação aqui para essas bichinhas dá o vazar aqui meus amigos vou ficar aqui combatendo as minhas abelhas para elas não comerem a minha tua espanhola acho que é isso mesmo o nome dela ainda confundo o nome dela meus amigos espero que tenham gostado se não deu like já dá o like agora no final para ajudar o canal a crescer cada vez mais lembrar sábado que vem 8h30 tem mais vídeo bonsai como este aqui e até semana que vem e aí